Meu nome é Arquias, e hoje a gente vai começar uma nova série no canal. Começou jogando Pokémon White 2. A gente já começa escolhendo o Tepig, porque é o meu favorito. E coloquei o nome dele de Pigzada. Então nosso rival nos desafia pra uma batalha. Ele tinha um Ashwatt. A gente vence usando só a investida. Então a gente encontra um Patrach, level 2. Capturamos. Colocamos o nome de J-Squilete. Colocamos o nome dele de Dom. Nosso rival nos desafia de novo. Ou mesmo Ashwatt, só que agora está no level 8. A gente vence usando só a investida. Encontramos um Lillipump, level 4. Capturamos. Colocamos o nome dele de Bidu. Então fomos enfrentar o primeiro líder de Ginasa, que é o Sheren. E começou usando o Patrach. Nosso Pigzada vence, mas fica com pouca vida. Então ele manda o Lillipump e vence o nosso Pigzada. E os outros Pokémon que eu tinha capturado. Então voltamos pra uma revanche. E o Pigzada vence o Patrach sem levar nenhum golpe. Começamos o Lillipump usando o Braza. E assim a gente conquista a nossa primeira Insígnia. Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É só um jogo de Pokémon só pra eu testar enquanto não acontece nada no Naruto Online. Se você gostou, deixa o seu like, que me ajudaria bastante. E a gente se vê numa próxima. Eu fui.